Alteza Imperial e Real, Príncipe D. Humbertano de Ordenes de Bragança, Dr. Roberto Becker, Presidente da Associação Cultural Ponto e Ponto Alegre, meus senhores e minhas senhoras. Tive a alegria de ser convidado para dar essa palestra sobre a questão da monarquia parlamentar. Já tenho tido a oportunidade de fazer palestras em vários lugares e analisar a questão da monarquia sobre diversos aspectos, mas aqui me proponho fazer uma, e foi isso o convite que me foi feito, desfazer certas objeções psicológicas que existem nas cabeças de muitas pessoas sobre a questão de uma solução para a crise política atual ser uma monarquia parlamentar. Eu farei, antes, uma breve análise do que, a meu ver, é a crise política deste momento, o que eu não acho que não seja uma certa ousadia da minha parte, tendo pessoas no público, como o professor Percival Cuxina, mas eu, mesmo assim, vou me arriscar a fazer uma análise aqui. O título deste ciclo de palestras é exatamente Por que monarquia parlamentar? Eu sei, porque tenho contato com muitas pessoas, diz o seguinte, bom, nós estamos realmente numa crise, mas agora é monarquia, monarquia. Nós temos agora uma solução que é a monarquia, trazer um monarca para resolver o problema de nossa situação. Isso parece uma solução ridícula, parece uma solução injusta para uns, para outros. Parece uma coisa de sonhadores. Eu gostaria de repetir com um grande monarquista brasileiro que, se realmente a monarquia é um sonho, a república é um pesadelo. E esse pesadelo nós o vivemos todos os dias. Vivemos todos os dias de tal maneira que nós, quando julgávamos que esta série infinda de episódios, dessa crise que se arrasta há meses e meses e que parece que faz o país sangrar, no último momento, quando se vota o impeachment, nós temos ainda um golpe contra a Constituição, dado pelo próprio Senado e acobertado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Uma afronta, como diz a maior parte dos juristas, ao próprio texto constitucional. Isso, eu gostaria de frisar aqui, é a essência da república. Tem sido a essência da república. gerar crises dentro das crises. Quer dizer, nós, neste momento, quando julgávamos que poderíamos ter dado um passo para finalmente ultrapassar este momento e pensar no futuro, não, estamos resolvendo mais uma crise gerada por aqueles que estavam tentando teoricamente resolver a crise. O que me parece fundamental nesta questão de debater ou não debater a solução monárquica é o seguinte. Nós, pelo próprio espírito que a república lançou na coisa pública, na res pública, digamos assim, temos uma visão muito imediatista. Tudo queremos uma solução para amanhã ou para hoje. Ora, não há soluções para os países nem para as nações que não se possam, não se tenham que dar com uma perspectiva histórica. Eu vi uma vez uma definição de medíocre, que o medíocre é o homem que não tem perspectiva de passado, não tem perspectiva de futuro e só tem uma visão imediatista. Essa seria a essência da mediocridade. Ora, por isso, talvez nós tenhamos exatamente um sistema político medíocre, porque é dos conchavos imediatos, é dos conchavos baixos, é do oportunismo político e não os grandes estadistas, como nós esperaríamos ter. o primeiro ponto é o seguinte, a monarquia parlamentar não é um devaneio, ela é uma realidade bem positiva, é uma realidade histórica, como eu vou mostrar depois, ou seja, não é uma invenção tirada de uma cartola, não é um coelho tirado de uma cartola, é apenas a tentativa de retomar um modelo que já deu certo no Brasil, e além do mais, é também um modelo que funciona em vários países bem avançados. Nós, por exemplo, estamos tendo uma certa crise política na Espanha, porque já houve duas eleições, não se conseguiu formar um governo, não vou analisar aqui a situação espanhola, nem as chicanas parlamentares feitas pelos partidos que perderam as eleições, mas o que é fato é o seguinte, alguém está lendo nos jornais que há uma crise tremenda na Espanha, que há uma crise que o país está abalado, não, por quê? Porque nós temos um monarca que assegura a estabilidade da nação e a questão e a questão da crise política não está atrelada ao chefe de Estado. A crise profunda, e este aqui é um outro aspecto, então, primeiro, a monarquia parlamentar não é uma solução, um coelho tirado da cartola. Depois, a crise republicana que nós atravessamos não é circunstancial. o meu caro Jonathan leu aqui no início a verdadeira ladainha de crises, golpes, etc., de que é feita a breve história da República. Então, nós estamos vivendo mais uma crise grave do sistema republicano, mas ele não é excepcional. Ele tem sido um algo contínuo na história da República. Como eu já disse, esse processo político de afastamento de uma Presidente da República que está previsto na Constituição republicana foi continuamente qualificado por aqueles que estão dentro, digamos assim, que seguiriam a Constituição republicana de um golpe. Nós ficámos o tempo todo ouvindo essa ladainha de um golpe quando é uma coisa que está prevista na própria Constituição. Isso é uma aberração, simplesmente uma aberração. Agora, outro aspecto, e aqui eu me debruço mais sobre a natureza dessa crise do momento, que é para nós podermos entender, ou pelo menos eu julgo que poderemos entender melhor, porquê a monarquia parlamentar começa a ser vista cada vez mais como uma solução. nós temos e estamos diante de um gigantesco esquema de corrupção. Só que muita gente quer cifrar o problema à corrupção. A corrupção, a meu ver, é uma corrupção ideológica. É uma corrupção que tem uma natureza ideológica. hoje nós temos a abertura de uma nova fase desses imensos esquemas montados no Estado, que é toda a revelação do que foi feito com os fundos de pensão. talvez, segundo muitos analistas, já será um esquema muito superior e muito mais fraudulento do que o próprio Petrolão. Agora, eu pergunto o seguinte, isso é por acaso? Isso é apenas uma coisa circunstancial? Não, isso é uma imensa máquina a serviço de uma ideologia e que tornou a corrupção uma máquina ideológica. De quê? de cooptar o Estado. E quem é que está no comando dessa máquina? A própria Presidência da República. É isso que todas as investigações mostram. Ou seja, foi a partir da Presidência da República, ou seja, da chefia do Estado, que isso aconteceu. Portanto, essa imensa máquina corrupta ideológica, ela atua em função do próprio sistema político republicano. Isso, eu chamo a atenção disso, porque isso é muito importante a meu ver. Mas essa máquina destrói o quê? Destrói a economia, como destruiu, destrói empresas que eram famosas, como a Petrobras, por exemplo, faz uma verdadeira sangria de recursos que pertenceriam ao Brasil para outras nações que até agora não foram reveladas, essas sangrias não foram reveladas claramente até agora, destrói a sociedade no seguinte sentido, inúmeros, mas são inúmeros os analistas de todos os quadrantes que dizem o país foi dividido entre o nós e eles, o país foi, não é o país só, a sociedade foi rasgada, existem, existe o nós, existe o eles, esse sectarismo é uma destruição profunda da nação e é uma destruição naquilo que ela tem de mais essencial que é esse ideal em comum que todos os povos têm para se manter na história mas essa corrupção também destrói as instituições bom, eu, com todo respeito, mas lembro só qual é a consideração que hoje muitos brasileiros têm do Supremo Tribunal Federal eu já não falo do Congresso mas do Supremo Tribunal Federal qual é a consideração que as pessoas podem ter essa corrupção também destrói outras coisas destrói a família ela destrói ela é feita é uma máquina feita para destruir essa célula básica da sociedade que é a família essa essa corrupção tenta destruir também a vida no campo talvez uma das maiores riquezas não apenas materiais do Brasil mas uma das maiores riquezas do Brasil enquanto nação não riqueza só material mas uma riqueza de algo que o Brasil conseguiu dar lições ao mundo eu estava tive a alegria de acompanhar o príncipe Dom Bertrand na Universidade de Coimbra e quando Dom Bertrand disse ante uma uma sala cheia de grandes professores de Coimbra que o Brasil hoje a sua agricultura alimentava um bilhão de pessoas o espanto foi imenso isso também é uma das coisas que está sendo destruída por essa máquina corrupta mas destrói também a vida social quantas em poucos dias que eu estou aqui quantas pessoas já falaram do sentimento de insegurança que há por exemplo na cidade de Porto Alegre eu tenho ido muito a Fortaleza a mesma coisa ou seja as grandes cidades hoje são reféns do crime organizado mas porquê? porque há uma máquina corrupta que trabalha para favorecer o crime para acobertar o crime outro dia até tive a oportunidade de escrever isso nós estamos nas ruas reféns do crime organizado e no governo reféns também do crime organizado portanto a sociedade se sente desprotegida bom isso é o lado digamos são os aspectos da crise agora eu estou passando muito rapidamente sobre isso mas eu queria analisar exatamente um outro aspecto permitam-me usar uma expressão péssima de uma pessoa também não tão boa assim que vivia repetindo nunca antes na história deste país eu poderia dizer o seguinte realmente nunca antes na história deste país se imaginou que milhões de brasileiros fossem às ruas ninguém imaginava ninguém imaginava uma espécie de grito silencioso que nasceu das profundidades de um Brasil que era desconhecido para o mundo político havia muita gente que dizia que isso era impossível eu tive oportunidade de estar em várias dessas manifestações e analisar muitas pessoas conversar ouvir essas pessoas era curioso eu me perguntava assim se eu por exemplo disse essa pessoa que está na minha frente ouvisse passar num dia comum acharia que essa pessoa viria à rua protestar não não acharia mas ela estava lá e esses protestos foram protestos sumamente ordeiros sumamente significativos de um Brasil que era desconhecido que eu chamaria um Brasil de profundidade que era desconhecido pelo mundo político e e esses esses protestos tiveram uma nota que eu resumiria uma nota essencial para essa palestra eu resumiria em dois aspectos as pessoas diziam queremos o nosso país de volta ou seja aquelas pessoas que aos milhões estavam nas ruas sentiam o seguinte o nosso país está nos sendo roubado a essência do nosso país está nos sendo roubada por quem? por aqueles por aqueles mesmos que estão no governo por aqueles mesmos que deviam governar para o bem comum não eles estão roubando o nosso país e o outro slogan que eu acho que dos mais característicos é a nossa bandeira jamais será vermelha eu me pergunto o seguinte como tanta gente jovem pôde gritar isso nas ruas quando nas escolas a doutrinação marxista é contínua é uma curiosidade como é que tanta gente jovem saiu às ruas e gritou isso bradou isso com tanta convicção mas mais do que isso essas pessoas que saíram às ruas assumiram as cores do Brasil para elas aquele articulista econômico do estado de São Paulo Celso Ming disse que talvez tenha esse sido um dos aspectos mais simbólicos do que aconteceu no Brasil o governo que devia representar a nação ficou singido a cor vermelha e o país profundo esse que foi às ruas resgatou para si o verde e o amarelo isso é propriamente nós queremos o nosso país de volta bem há um aspecto que foi salientado pela por aquela jornalista Dora Kramer no estado de São Paulo um aspecto que eu achei muito interessante essa gente que teve todo o dinheiro na mão que corrompeu o país que tudo isso ela deixou de falar para o país e ela diz o seguinte o partido que estava no poder podia-se dizer que era o partido que falava javanês todos se lembram da história de Lima Barreto do homem que sabia falar javanês diz ela a realidade e a ficção passaram a se misturar no discurso dessa gente e essa gente não percebeu e ficou completamente isolada dentro da sua própria máquina política ou seja nem todo o dinheiro nem toda a propaganda eu outro dia ouvi uma expressão dada por pessoas num grande fórum sobre agricultura espantem mas era sobre agricultura o fórum e eles analisando as manifestações diziam o seguinte nós estamos em presença dos emigrados da modernidade ou seja gente que saiu de uma pseudo modernidade que nos quiseram impingir e saiu silenciosamente e foi às ruas também pacificamente e para despedir uma presidente disse apenas tchau querida não houve revoluções não houve convulsões o Brasil soube mostrar como é que soube mostrar a sua própria índole de povo essencialmente pacífico mas firme sobre resgatar o seu próprio país eu estou falando das pessoas que foram às ruas eu não estou falando dos políticos estou falando das pessoas que foram às ruas mas eu gosto muito de analisar esse aspecto na noite em que o país ficou conhecendo a infâmia do poder a infâmia das tramas do poder pelas gravações verdadeiramente abjetas de quem nos governa de quem nos governava nesse momento houve uma indignação tal que as pessoas saíram espontaneamente às ruas naturalmente um movimento desses daria convulsões sociais o movimento deles daria depredações daria violência não deu nada disso o que mostra que mesmo nessa indignação espontânea havia algo de um Brasil autêntico que não queria sair de uma certa paz bom e eu para terminar esta minha análise e passo depois ao ponto de seguir digo o seguinte houve nessa noite para nós que somos monarquistas mas acho que para muitos outros que também não sejam e que estejam houve um fato que eu considero verdadeiramente simbólico o príncipe Dom Bertrand gosta de relembrar que na Praça Vermelha pouco antes da queda do muro de Berlim vários monarquistas desfraudaram uma bandeira da monarquia russa quando ainda o comunismo tinha a mão de ferro sobre a União Soviética pois nessa noite em que o Brasil conheceu essas gravações infames muita gente em Brasília foi e cercou o Congresso Nacional e dois jovens dois jovens até então desconhecidos foram e hastearam oficialmente num daqueles mastros a bandeira do Império essa bandeira ficou tremulando até às quatro da manhã mais ou menos hora em que a polícia depois a retirou mas os jovens foram até a polícia e tiveram sua bandeira devolvida civilizadamente mas eu achei eu vi filmes filmagens eu vi fotografias achei extremamente simbólico que no auge da crise republicana a bandeira imperial pelas mãos de dois jovens até então desconhecidos tremulasse com uma espécie de consciência sobre a praça na praça dos três poderes ou seja ela era como que uma rememoração daquilo que nunca devia ter sido afastado do Brasil era uma era uma espécie de de apelo solene e simbólico para que as pessoas pensassem se a origem de toda essa crise não teria sido algo muito mais atrás quando a monarquia foi derrubada de uma maneira violenta bom eu por isso é que eu considero que quando muitos brasileiros dizem queremos o nosso país de volta eles estão apelando a esse Brasil monárquico é uma invenção minha? não não é vejam quantos jovens jovens saíram às ruas em todas as cidades do Brasil com bandeiras da monarquia posso lhes garantir e o príncipe Dom Bertel está aqui para testemunhar isso que a maior parte deles nenhuma relação tinha com os movimentos monárquicos nenhuma eram pessoas que espontaneamente saíam às ruas jovens que saíam às ruas com as bandeiras da monarquia tenho sido procurado muitas vezes por jovens de diversas partes do Brasil que dizem o seguinte quero estudar mais eu estou interessado em estudar a solução monárquica para o Brasil isso para mim é uma grande mudança da história dizem os franceses um tournando listuar as grandes mudanças históricas às vezes começam pequenas como as grandes tempestades às vezes começam pequenas então eu considero esse aspecto um aspecto também muito importante por que que eu agora responderia a certas objeções que é o seguinte por que uma solução monárquica que tem a ver com a nossa história mas por que eu acho que há muita gente que não realiza o seguinte essencialmente entre a monarquia e a república existem duas concepções do poder bem distintas completamente distintas a república tem mostrado que a coisa pública é para os políticos servirem-se dela ou seja infelizmente são poucos os políticos que pensam na república em servir ao bem comum eles pensam em servir-se da coisa pública para vantagens pessoais ou para vantagens dos seus grupos políticos ora a monarquia serve o bem comum ela parte desse princípio ela dedica-se a esse princípio que é servir o bem comum ela não rouba faixas presidenciais ela mantém uma coroa que é um património não dela mas é um património da nação no alto dessas coroas está habitualmente uma cruz que mostra ao monarca que acima dele há um juiz supremo um juiz incorruptível não é um juiz do supremo tribunal federal é um juiz incorruptível um juiz ao qual ele prestará contas mas há mais do que isso aquela cruz também lembra que o monarca é um homem que se sacrifica pelos outros e não um homem que se aproveita dos outros infelizmente notem como a maior parte dos políticos republicanos todas as maquinárias dele eu estou falando a maior parte não estou falando todos não quero aqui fazer generalizações a maior parte dos políticos republicanos visa enganar o eleitor é uma propaganda é um marketing etc sempre tentando assim como é que eu vou caçar o voto desse aqui depois larga o seu eleitor para o lado eu tenho aqui e não vou ler esse texto mas tem aqui um texto de um grande doutrinador português grande doutrinador da monarquia chamado Henrique Barrilaro Ruas que tem uma página célebre sobre a questão do monarca ele mostra que o monarca é o grande defensor da liberdade do seu povo e diz ele o seguinte é o único homem que não tem liberdade é o rei o único homem que é cativo no seu reino é o próprio rei eu disse que o imaginário que as pessoas têm as crianças têm é que o rei vive no seu esplendor cercado dos seus símbolos etc ele vive mas ele é cativo naquele naquela posição por quê porque o poder real não pertence ao rei desce sobre ele é o rei por natureza tem poderes próprios do homem físicos e espirituais mas só humanos o poder real é de outra ordem não vem da natureza ele vem de Deus e é essa noção que preside as monarquias é essa noção que presidiu historicamente as monarquias e por isso as monarquias souberam dentro das falibilidades humanas porque São Tomás é o primeiro a dizer não queiramos uma ordem humana perfeita e sem mácula porque isso não existe onde está o homem infelizmente existem os defeitos não é isso que todos os vendedores de utopias vendem isso nós não somos vendedores de utopias nós dizemos que a monarquia tem esse dom que é atrair o homem para o seu melhor infelizmente todos nós temos os lados bons e temos lados não tão bons assim e o que a monarquia tenta exatamente puxar os homens esse lado bom e favorável outra objeção que se faz é o seguinte por que uma família agora chega aqui uma família sobe no poder e por que uma família bom primeiro historicamente não é assim não houve uma família que se apoderou deu um golpe e se pôs no poder historicamente não foi isso nós temos uma família no caso a família imperial descendente da família real portuguesa isso é toda uma tradição histórica foi um reconhecimento foi um reconhecimento do povo que levou aquelas pessoas a ocuparem essa posição de liderança eles portanto são uma destilação do próprio país podem me dizer por que todos os ingleses vibram quando nasce um príncipe na Inglaterra o que eles vão ganhar com isso mas por que aquela vibração de todos gente jovem gente de meia idade gente idosa vibra com alegria porque nasceu um príncipe por que porque eles se sentem espelhados por aquela família aquela família é um património deles é uma espécie de excelsitude do próprio povo bom mas há mais qual é a lógica de haver uma família no cume do Estado a lógica é simples a sociedade é constituída do que todos os indivíduos eles nascem aonde uma família portanto as relações básicas de uma sociedade são familiares e essas relações não são estáticas são relações dinâmicas por que? porque uma família se une a outra dali nascem descendentes que depois vão se unir a outras famílias então essa dinâmica familiar é a dinâmica da sociedade e depois quando outras instituições são formadas na sociedade elas são sempre marcadas pelo caráter familiar não existe o indivíduo só diante do Estado existe a família existe o indivíduo encaixado na família então se a sociedade é exatamente toda ela constituída de famílias por que não pôr uma família no alto do Estado? por que não pôr essa organização natural que é a família no alto do Estado? essa é exatamente a ideia de uma família governar governar uma nação eu 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 tinha anotado aqui assim um um exemplo histórico me parece já hoje na entrevista com o Diego Casagrande tivemos a oportunidade de falar exatamente de Dom João VI da vinda de Dom João VI para o Brasil e da defesa contra a invasão napoleônica dizem os manuais correntes que Dom João VI fugiu é um fugitivo Dom João VI talvez seja um dos maiores géneros políticos que Portugal e o Brasil tiveram Dom João VI não inventou uma capital no Brasil esse era um antigo plano da monarquia portuguesa a monarquia portuguesa há muito pensava que o mais sapiencial era ter a sua capital para os seus domínios ultramarinos exatamente no Brasil e as circunstâncias da invasão napoleônica levaram a uma longa negociação em que Dom João VI foi usando uma expressão um pouco vulgar enrolando Napoleão enquanto ele preparava a sua transferência para o Brasil eu tenho um amigo carioca que diz o seguinte o Brasil realmente quebra todos os tabus porque nós éramos a colónia que tínhamos a capital e Portugal era a metrópole que era no fundo e já não tinha mais a capital do reino porque ela estava aqui agora vejam bem a genialidade que é transferir para o Brasil a capital de um reino que era um reino europeu isso é genialidade mas isso é uma é uma genialidade que vem do quê? de uma perspectiva de futuro por quê? porque as monarquias têm isso exatamente são planos que vão ao longo dos séculos são planos que não são imediatistas por isso é que é há um autor espanhol que diz o seguinte os fatos históricos as crises históricas para os monarcas são em certo sentido os fatos familiares e são as crises familiares aquilo é todo um passado que está no sangue deles que está nos ensinamentos deles e que eles sabem como administrar e por isso a monarquia tem esse caráter familiar e a república tem um caráter de repartição pública não há esse caráter familiar bom depois há um aspecto também fundamental na ordenação política e na estabilidade política na monarquia o monarca é independente dos partidos ele não é eleito ele não depende da eleição ele não deve favores e portanto ele não está colocado no jogo político ele está acima do jogo político eu vou lhe dar um exemplo bem recente a Inglaterra passou por um processo agora chamada do Brexit da saída da União Europeia é em termos de política europeia uma grande comoção é uma crise política muito grande levou o o o primeiro ministro Cameron a se demitir levou o líder dos trabalhistas a se demitir levou várias pessoas que eram importantes na cena política inglesa a se demitirem a monarquia ficou abalada a estabilidade inglesa ficou abalada não por quê exatamente porque temos uma monarca temos uma monarca que está longe do jogo político e que assegura essa estabilidade agora imaginem que fosse uma república presidencialista Inglaterra estaria completamente convulsionada por quê porque o projeto político do presidente teria perdido não sei se isso aí está claro e esse é um dos aspectos fundamentais e eu digo toda essa crise que nós estamos vivendo em parte é por causa do sistema republicano o presidencialismo pelo contrário é o que é uma imensa máquina política que acaba se estendendo a todos os níveis da política aos estaduais aos municipais e acaba sendo um sistema que ou corrompe para as pessoas estarem junto com o poder ou persegue por exemplo acham concebível que um presidente da república diga o seguinte não mas eu passei para o seu estado tais tal dinheiro etc desculpe isso isso não é uma barganha política isso é uma chantagem o bem comum não pode depender de chantagem de um presidente da república no sistema republicano presidencialista é assim ou seja ou a pessoa fica amiga do poder ou se corrompe com o poder ou fica desprezada pelo poder ora isso não leva a boa ordenação do país não pode levar e ninguém tem o direito de usar a chefia de estado para fazer chantagem é o aquele o houve um analista político que fez um aquele Demetrio Manioli agora me lembrei o nome dele escreveu um artigo na folha de São Paulo que eu não tenho aqui mas ele disse o seguinte eu dou uma recomendação a presidente Dilma esqueça todas essas coisas de golpe esqueça todas essas coisas que a senhora diz que é vítima disso daquilo etc e olhe realmente para o seu governo e veja o que é que a levou a essa situação terrível existe uma só palavra sectarismo foi um sectarismo político que levou a isso ora a república é essencialmente sectária ela instala no poder um grupo sectário que vai tentar prejudicar todos os outros grupos políticos ou vai tentar comprá-los para se manter no poder agora há mais um presidente sobe já tendo em mente o seguinte no dia que ele sobe ele já está pensando na eleição daqui a quatro anos ele já está fazendo o cálculo de como ele permanecerá no poder ao fim de quatro anos e mais do que isso se não permanecer ele como é que o grupo político dele vai permanecer isso não pode trazer o bem do país porque tudo vai ser calculado nesses quatro anos em função do poder que ele vai querer conquistar daqui a quatro anos novamente o monarca não tem isso ele não precisa estar pensando que daqui a quatro anos ele vai ter que se reeleger depois de mais quatro anos não ele ele considera a nação como uma continuidade e um bem a preservar e por isso é que o monarca tem orienta a nação a chefia do estado é para ele uma orientação não é um domínio ele não quer pegar a chefia do estado para dominar eu gostaria de relembrar rapidamente aqui um fato histórico que é conhecido de todos certamente quando houve a crise Cristo no tempo de Dom Pedro II as ofensas dos dos ingleses aos brasileiros eram bastante grandes e houve um dia uma multidão que se aproximou do palácio do imperador Dom Pedro II e reclamou que o imperador tinha que tomar uma atitude e ele disse o seguinte eu estou empenhado em manter ilesas a dignidade e a honra da nação sem honra eu não quero ser imperador ou seja o norte que ele deu era isso era a honra da nação era a dignidade da nação comparem isso com a atitude do ex-presidente Lula quando na Bolívia o governo da Bolívia invadiu as plataformas de petróleo da Petrobras violando todos os acordos violando tratados violando tudo o presidente Lula ainda disse o seguinte não eles estão no direito de fazer isso porque isso é um ato de soberania agora eu pergunto o seguinte isso é ou não é colocar o país e a nação a serviço de um sectarismo político é é desonrar o país ou não é desonrar o país é é aviltar a nacionalidade é ou não é e essa é a função do chefe de estado bom essa essa digamos assim estabilidade de rumos poderia ser comparada ao seguinte imaginem em sentido contrário imaginem um homem que a cada seis meses toma um rumo na vida então ele vai ser um esportista depois daí a seis meses não, eu não quero ser isso eu vou estudar medicina então ele vai estudar medicina depois já não quer ser mais aquilo ele vai trabalhar no mercado financeiro bom quer dizer um sujeito que leva a vida a cada seis meses e muda tudo ou ele é um louco ou ele não vai alugar nenhum na vida bom é exatamente o que nós temos com a república nós vivemos continuamente de salvadores da pátria não agora vai ter uma coisa que é tudo que ficou para trás não é nada nós temos agora um salvador da pátria que é o fulano de tal que será presidente fará isso fará aquilo etc bom depois ao fim de quatro anos isso não dá certo nós teremos um outro salvador da pátria e as pessoas correm todos para esse salvador da pátria e não se dão conta de que isso é um engodo e de quatro em quatro anos nós vamos ter vamos tendo salvadores da pátria o mais engraçado e eu acho muito interessante isso aí é que não sei se dão conta por exemplo quando fala aqui da presidente Dilma quando ela se foi reeleger ela falava do próprio governo como se não fosse dela não vamos fazer o novo não é desculpa o novo não está no poder há quatro anos não é para ficar mais no poder mais outros quatro anos não é uma espécie de rompimento com o seu próprio passado é um tal sectarismo que é um rompimento com o seu próprio passado isso é a essência do do imediatismo republicano havia um grande autor espanhol Peman que dizia exatamente isso é um absurdo tornar efêmeras coisas que devem ser contínuas e permanentes como a nação e o Estado a nação é exatamente essa reunião das pessoas das instituições num rumo histórico isso não pode ser efêmero isso não pode ficar na escolha de programas efêmeros bom o eu digo aqui o seguinte porque que a monarquia poderia ser exatamente uma solução e como é que ela seria uma solução para os dias atuais nós tivemos um sistema que foi uma monarquia parlamentar com um poder que era o poder moderador poder moderador que foi introduzido na constituição de 1824 por Dom Pedro I mas que foi levado ao auge do seu exercício no reinado de Dom Pedro II e que realmente fez com que a estabilidade fosse muito grande durante todo o reinado Dom Pedro II mesmo com crises mesmo com a guerra nunca houve afastamento das das vias institucionais no império e o poder moderador era exatamente um poder que sabiamente exercido e controladamente exercido inclusive pelo Conselho de Estado era exatamente o que permitia que a monarquia mantivesse a estabilidade dentro das crises ninguém vai dizer que uma guerra como a guerra do Paraguai não gera crises claro mas a estabilidade institucional nunca foi quebrada nós estamos tão habituados ao caudilhismo republicano que achamos que a monarquia se viesse seria entregar nas mãos do monarca e o monarca passaria a decidir tudo a seu bel prazer se levantaria de manhã e diz assim quais são os decretos que eu vou lançar hoje então lança tal decreto não não tem nada disso a monarquia parlamentar é exatamente um parlamentarismo ou seja em que a chefia do estado fica separada da chefia do governo há um governo nascido do parlamento que tem um primeiro-ministro e que tem a missão de governar agora imagine o seguinte acham que se um governante tivesse uma crise como nós assistimos no Brasil agora teria demorado esse tempo todo pra se resolver claro que não imediatamente esse governante perderia a confiança do parlamento ou o próprio imperador agiria com o poder moderador para que não continuasse um governo que estava destruindo a nação então essa ideia de que o monarca vai governar sob o bel prazer não tem realidade a solução monárquica seria uma solução parlamentarista uma solução uma solução em que a própria política ficaria mais menos contaminada digamos assim porque o parlamentarismo exige o que? exige uma resposta contínua do governo ao parlamento porque ele nasce do parlamento mas também exige uma resposta mais contínua dos parlamentares aos seus eleitores porque não é só de 4 em 4 anos que vai haver uma eleição pode haver uma interrupção de uma de uma legislatura e haver novas eleições então os parlamentares devem muito mais respostas aos seus eleitores do que esse mecanismo apenas de 4 em 4 anos assistimos na Espanha agora a duas eleições em menos de um ano duas eleições então é preciso o sistema parlamentar dá exatamente essa uma dinâmica muito mais despolui a política mas mais do que isso as pessoas têm que entender o seguinte que o monarca é uma espécie de maestro de uma orquestra ele não toca nenhum instrumento mas ele tenta coordenar as forças vivas da nação sejam elas políticas sejam elas econômicas sejam elas culturais sejam elas familiares para que haja um conjunto e uma unidade e um caminhar num rumo num rumo que em que as pessoas se sentem encontradas em si mesmo para que não aconteça exatamente o que nós vimos nas manifestações eu quero o meu país de volta ou seja as pessoas não se sintam ser roubadas do seu próprio país e o próprio príncipe Dom Luís dizia isso na época em que foi realizado o plebiscito que ele não achava que a monarquia ia ser uma solução para todos os problemas mas que a monarquia por certo traria um ambiente favorável para a solução de muitos problemas e foi por isso que naquela época e essas propostas continuam de pé que os príncipes da família imperial propuseram uma solução que era exatamente um respeito muito grande à iniciativa privada um respeito muito grande à propriedade privada um respeito muito grande à família um respeito muito grande às autoridades militares às polícias militares e sobretudo a proposta desse regime parlamentarista com o poder moderador evidentemente adaptado às circunstâncias atuais não podia ser uma coisa uma cópia linear da constituição de 1824 e por fim eu dou um aspecto que em dois artigos escritos sobre a princesa Abel Clínio Corrêa de Oliveira analisou muito bem a família imperial tem além de tudo uma coisa que poucos falam uma função social fala-se tanto função social disto daquilo e daquilo outro a família imperial também tem essa função social ela tem uma função que é transmitir a toda a sociedade vejam por exemplo eu dou mais uma vez o exemplo da rainha de Inglaterra a rainha de Inglaterra ela mantém um tônus dentro da Inglaterra que é único e ela o faz como? com decretos? com leis? não ela faz pela sua presença pela presença da família real em eventos pela presença em instituições pela presença em atos culturais por exemplo ainda recentemente houve o famoso chá com a rainha em que milhares e milhares de pessoas vão e tomam um chá com a rainha isso é uma coisa altamente cultural isso não se traduz em leis isso não se traduz em decretos não se traduz em economia traduz-se no que? em permear um modelo humano que é o que rege estados como por exemplo a Inglaterra ou a Espanha ou a Bélgica ou outros ou seja o povo se sente identificado com uma família e sente que o Estado é defendido e protegido por uma família que visa o bem comum não só naquele momento mas num projeto de futuro que não envolve eleições não envolve compra de votos não envolve favores políticos nem chantagem nem sistemas de toma lá da cá é por isso que eu considero que o parlamentarismo monárquico é e deve ser estudado e debatido como uma solução para essa profunda crise que nós estamos vivendo e que eu sinceramente discordo do presidente Temer quando disse que esse problema já está ultrapassado e o Brasil já ultrapassou a atual crise eu não creio creio que essa crise vai se aprofundar muito mais porque o nosso sistema político está completamente contaminado por tudo que nos levou até este momento e com isso eu não os atormento mais e encerro aqui as minhas palavras e não os atormento mais